Gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando toda a sua volta não tem ideia do que fazer. Napoleão Bonaparte. Napoleão foi com certeza um dos maiores estrategistas que a humanidade já presenciou e como todo bom estrategista, como um bom líder, ele tem que tomar atitudes e atitudes sobre incertezas. Então é óbvio que ele podia se planejar para diferentes batalhas nas guerras e ele tinha diferentes estratégias que ele poderia adotar e claro que ele sofreu por processos de incerteza no meio dessa tomada de decisão. Mas o jeito que você toma a decisão, o jeito que você lida com as incertezas que vão definir sua capacidade de sucesso, de lidar bem com a vida. E nesse vídeo eu quero abordar como lidar melhor com incertezas, tanto em espectro de carreiras, política, na parte de investimentos também. Eu vou começar abordando um pouco de carreiras para quem gostou do meu vídeo de faculdade de economia. Eu quero mostrar um pouco também como essa incerteza de escolher a faculdade, escolher a sua carreira, ela pode ser ou não predestinada a você. Então quando a gente fala de incerteza, acho bom a gente classificar isso antes. Incerteza não é algo negativo. Apesar que ele tem uma conotação negativa, a incerteza faz parte da vida e ela é o lado maravilhoso da vida. Imagina se tudo fosse muito previsível e muito certinho. Você soubesse o que iria acontecer amanhã. Qual a graça que teria a vida? Não teria graça absolutamente nenhuma. Se bem que se eu soubesse o que acontecesse com o Bitcoin nos próximos anos, ia ser bem interessante, hein? Mas a vida não é assim. A vida, infelizmente, é cheia de incertezas e essas incertezas movem o mundo. Porque se você soubesse que ia ser promovido daqui a três meses, se você se esforçasse, ia trabalhar com a mesma determinação que você trabalha hoje, eu duvido. Então, você está incerto, você tem um poder de poder mudar seu destino, de tomar novas atitudes e mudar o que possa acontecer na sua vida. Então, a incerteza, por mais que tenha essa conotação negativa, ela é algo muito bom e muito positivo para a vida. Porém, a gente tem sempre claro dizer que o excesso de incerteza, quando toma conta de você, isso acaba te gerando ansiedade. E isso não é algo bom. Porque todo exagero é ruim. Então, você ter ansiedade por esse excesso de incerteza, é claro, porque você não lidou bem com a incerteza. E eu quero te passar algumas ideias de como lidar mais com a incerteza em um formato um pouco mais dinâmico do que eu gravo normalmente, tentar passar um conteúdo melhor produzido para vocês. Então, vale a pena mencionar, no sentido de carreiras, que nós jovens, provavelmente, vamos ter mais de cinco carreiras diferentes, em áreas completamente diferentes uma da outra. Então, hoje, você não precisa ter mais aquela cabeça de eu vou escolher uma faculdade e essa faculdade vai terminar a minha carreira. Cara, não é assim. Hoje, você provavelmente vai se formar numa área, vai trabalhar em outra e mais quatro outras diferentes, até mais. Então, eu mesmo, com 21 anos, já passei em três áreas diferentes. Tenho certeza que vou passar por muitas mais na minha vida e quero experienciar todas elas. Então, a sua formação, a sua definição de carreira, ela não é algo que você, uma vez que escolheu, vai ficar enrustido para o resto da sua vida. Não. Com certeza, você vai poder mudar, você vai ter outras oportunidades. Isso é a maravilha da vida. Imagina você fazer só uma coisa, você tem que definir hoje um ponto de partida e levar ele para o resto da sua vida. Isso seria muito ruim, seria muito previsível. Então, a incerteza, é claro, ela tem um espectro positivo e ela pode te beneficiar, uma vez que você toma e lida melhor com ela, você pode se beneficiar muito. Então, a gente volta para a frase do Napoleão, porque no meio de uma incerteza, no meio de um cenário de pânico, se você toma uma atitude mediana, seja o que for, quando está todo mundo em pânico, você já é um gênio. Isso se aplica muito a investimentos. Porque se por acaso todo mundo em pânico, com a crise, a bolsa caindo, o que acontece? Se você tem uma decisão mediana de vou aplicar um pouco, aproveitar oportunidades, isso vai te diferenciar bastante. Então, você vai ser considerado um gênio. Então, essa frase motiva muito como lidar com incertezas. E eu vou trazer alguns gráficos e trazer também algumas dinâmicas diferentes para te explicar isso melhor. Antes disso, eu queria comentar rapidamente da política antes de entrar em investimentos, porque é muito importante. Eu pesquisei muito sobre esse vídeo, sobre incertezas em inglês, que eu gosto muito de pegar referências americanas. Mas quando você traz essa temática para o Brasil, é diferente. Porque a gente vive sobre um grau de incerteza muito maior. No Brasil, como a boa frase do Pedro Malan, ex-presidente do Banco Central, até o passado é incerta. Isso a gente viu muito forte recentemente, quando a gente acha que alguma situação está definida, a situação muda completamente, o passado muda. Então, uma condenação, ela já não é mais válida, depois de um certo período de tempo, por alguns motivos ou fatos novos. Então, no Brasil, esse grau de incerteza é muito maior, e tanto a política afeta a economia, que afeta os investimentos. Então, eu quero entrar agora nessa segunda parte de investimentos, que a incerteza tem um papel fundamental nos investimentos. Mas para explicar melhor, exemplificar tudo que eu estou falando, para a gente sair desse formatinho, deu sentado na cadeira, eu quero convidá-los a vocês a verem os gráficos que eu vou desenhar e mostrar minha bela habilidade artística para vocês. Vamos lá. Para isso aqui, eu vou desenhar um gráfico para vocês. Bem simples de entender. Basicamente, se você não faltou nas aulas de matemática, você vai entender esse gráfico, que ele é muito simples. Não se esqueça de botar as setas. Aqui você tem o pânico. E você sendo calmo. Aqui você vai estar preparado. E despreparado. Bom, então vamos ver quais tipos de situações você pode enfrentar lidando com a incerteza. Bom, primeiramente, você pode estar aqui, que é o pior lugar para você estar. Você está em pânico e despreparado. É as primeiras pessoas que morrem num ataque zumbi. É basicamente aquele tipo de pessoa que, quando a bolsa cai, quando tem alguma crise no mercado financeiro, ela é a primeira pessoa a vender qualquer tipo de ação, qualquer tipo de investimento. Ela resgata com medo que caia mais e provavelmente ela resgata perdendo dinheiro. O segundo ponto, provavelmente são as pessoas mais velhas, que têm mais experiências, que é o ponto do despreparado, mas ele está calmo. São pessoas que têm noção do que está acontecendo, mas estão calmas em relação à situação. E basicamente são as últimas a agirem. Então são pessoas que esquecem de comprar nas baixas, são pessoas que não estão preparadas para qualquer tipo de eventualidade que acontecer na vida delas. e isso acaba deixando elas... Um certo nível de pânico é necessário, as pessoas estão muito calmas, elas demoram para agir. Elas também vão ser comidas por zumbis, caso aconteça um apocalipse zumbi. E também elas não vão aproveitar boas oportunidades de investimentos nos momentos de incertezas, que são um dos melhores momentos para você se investir. Por outro lado, a gente tem aqui aquelas pessoas que saem comprando papel higiênico, a rodo, saem comprando, estocando vento na casa. As pessoas estão em pânico, estão preparadas. Então aquele cara que tem um container cheio de comida congelada, comprou todos os papéis higiênicos do mercado, é um cara egoísta, é um cara que com certeza você não quer ser aquele chato que fica falando nossa, vai ter crise, vai ter crise. Fica 10 anos falando vai ter crise, vai ter crise. Aí quando tem uma crise, ele acertou, né? Por fim, o lugar que você quer estar não é tão aqui no extremo. É mais ou menos aqui, ó. Aqui seria perfeito. É o lugar que você quer estar. É o lugar que você está meramente preparado, você tem sua reserva de emergência, você tem uma... você consegue fazer aportes mensais de investimentos, aproveitar boas oportunidades em momentos de incertezas e ficar aqui num lugar bem bacaninha para você se preparar um pouquinho, sempre calmo, com um certo nível de pânico, obviamente, você não vai estar tão no extremo e sempre preparado, podendo garantir boas oportunidades. Preparei um checklist para vocês aqui também de como lidar com a incerteza. Esse checklist vai estar no Instagram também, caso você queira salvar, tirar um print, lá está mais bonitinho do que com a minha letra terrível. Bom, primeiro, você vai ter que pesquisar sobre o tema e tomar uma decisão informada, mas aqui é muito importante a curadoria de conteúdo. Não vai me procurar notícias no WhatsApp da sua tia, que fica mandando várias notícias lá. Pesquise sobre o tema em fontes confiáveis, tenha uma curadoria de conteúdo importante para você tomar uma boa decisão baseada em fatos que realmente são verdadeiros. E haja sem exagero, não saia cumprindo papel higiênico, não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Acho que ninguém tem que ser esse tipo de pessoa. Então você agiu com base nas pesquisas e na decisão que você fez. Não adianta você ser aquela pessoa voltando aqui, pessoa que não age e está despreparada. Então basicamente você está preparado e você conseguiu agir também sem nenhum tipo de erro. Depois, fique calmo porque você fez o melhor que você poderia ter feito. Então, não adianta você ficar desesperado, continuar. É o mais difícil talvez esse passo de você esperar. Esperar pode ser às vezes o mais difícil. Então, a maioria das vezes que a gente toma uma decisão, o nosso maior dilema, o nosso maior erro é não esperar que ela se concretize. Então, você esperar para o cenário aliviar, você esperar para tudo der certo. Pode ser de médio, longo prazo. A gente tem que pensar cada vez mais num longo prazo. Por fim, caso a gente tenha algum tipo de ajuste nos planos, a gente tem que fazê-lo quando novas informações chegarem. Então, no começo da pandemia, por exemplo, a gente achou que a gente ia ficar trancado em casa durante um mês, dois meses, três meses. Aí depois, novas informações foram chegando. O que aconteceu? A gente ficou um ano trancado em casa e quando a gente achou que estava tudo passando, coisas aliviando, vem uma segunda onda e a gente tem que ajustar novamente nossos planos quando novas informações chegarem. Isso vale para qualquer tipo de situação e cotidiano da sua vida. Certo? Então, me siga no Instagram que esse checklist está lá e vamos para as dicas finais. Então, o que eu quero resumir para vocês é como lidar melhor com incertezas. Esse checklist está disponível no meu Instagram também que está o link aqui na descrição e ao Johnny Vicari como acredito que vocês já me sigam. E eu também quero comentar e concluir para vocês que é impossível você planejar a incerteza porque a incerteza é implanejável. Você não sabe o que vai acontecer. É impossível por mais que você leia, por mais que você estude muito, por mais que você revisite o passado, estude todos os fatores que podem levar a uma incerteza futura. É imprevisível. e provavelmente ela vai voltar com características diferentes, com novos fatores que vão te dar um caráter de incerteza muito grande. Mas se você estiver preparado, calmo, tranquilo, com certeza você vai lidar muito melhor com essas incertezas e eu não tenho dúvida. E mais uma vez, eu acho que um ponto muito forte da incerteza é o que eu venho sofrendo no meu Instagram agora. Muitas pessoas vieram no vídeo de faculdade de economia incertas do que fazer de carreira e elas vêm me pedir dúvidas do que fazer, do, pô, eu estava muito indeciso e, claro, a comunicação que a gente faz aqui com você, você com outras pessoas é essencial para a gente lidar com as incertezas. Então, conversas com pessoas de nichos, de bolhas diferentes te abrem a cabeça. Então, você vendo esse vídeo, vendo vídeo de economia, talvez você teve um insight diferente que você teria, não teria, não tendo visto o vídeo. Então, todo esse tipo de comunicação, ajude pessoas, converse, comunique, converse com pessoas que estão em situações mais delicadas que você para ajudar elas porque todo mundo passa por incertezas e quando você tem um amigo, você tem uma pessoa para conversar, a sua vida fica muito mais fácil. Eu acho que isso é o legal da vida. A incerteza é o legal da vida e como você lidar com elas é a grande magia que vai determinar o seu futuro. Obrigado por terem assistido e até semana que vem.